Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E neste vídeo ele reagirá a Vida e a Morte Gato de Botas... não, Gato e Lobo, né, barra morte Gato de Botas 2, do Ninja Rap junto do Papel da Batata E eu estou muito curioso pra saber como eles vão fazer esta música nesse estilo de duelo, sabe? Porque eu assisti o filme, eu assisti domingo, o 1 e o 2, tinha uma sequência do outro Já escutei várias músicas sobre o Gato de Botas, várias músicas sobre o Lobo Então eu estou bem por dentro da história, né, tá uma história tão recente Eu ando pensando tanto neste filme, no 1 e no 2, né, nessa história E... e fico muito curioso mesmo pra saber como é que vai estar aqui nessa música Porque eu sei que o Lobo acaba sendo um personagem marcante Mas ele é aquele personagem que claramente não aparece o filme todo, claro O que eu quero dizer com que ele aparece o filme todo, digo assim, um momento de destaque o filme todo Ele aparece ali algumas vezes ao longo do filme, Caçando o Gato de Botas Mas não é assim, tipo, muitas cenas, assim, marcantes, sabe? É mais do encontro deles, o primeiro encontro, né, quando o Gato de Botas foge E depois lá no final, quando ele tá preso lá naquela espécie de caverna, por assim dizer Onde ele acaba vendo suas outras versões, suas outras idas E a partir dali que o personagem acaba tendo de volta um destaquezinho Mas se a gente para realmente pra analisar, ele aparece tão pouco Por isso que eu estou curioso pra saber como e o que eles vão falar desse confronto aqui deles E também estou muito ansioso por conta da imersão Porque o Ninja tem uma música sobre o Lobo, o Papel da Batata tem uma música sobre o Gato de Botas Na última música do Papel da Batata também, que foi sobre o Gato de Botas 2 Mas ele estava novamente fazendo o Gato de Botas Enquanto o Ninja estava novamente fazendo o Lobo Ou seja, é uma enorme imersão, eu diria, sabe? Justamente porque são os mesmos cantores interpretando os mesmos personagens Em várias músicas diferentes E isso é o que eu sempre considero muito bom, justamente porque De certo modo a gente acaba acostumando, assim, com aquela voz fazendo tal personagem Quando a gente vê, é aquela sensação, assim, tipo Nossa, condiz com o que eu já tinha visto antes, sabe? Com as outras músicas que eu já vi antes e tal Então vai ser uma grande imersão, né? Desculpa Enfim, então vamos ver, estou muito curioso Detalhe que eu sei que ontem não teve vídeo Mas hoje tem, né? Bom, obviamente vocês estão vendo neste vídeo aqui Mas provavelmente agora, mais cedo Eu acho que vai ser mais cedo Deve ter, tipo, um ou dois E daí mais tarde deve ter mais uns treze, eu acho, ok? Então vamos ver Em três, dois, um e já Sejam bem-vindos a minha festa Aceite este presente Eu sou quem sempre se arrisca E que a morte nunca tem É um gato Que trilha o caminho sozinho É um gato Aquele que nunca fugir Nenhuma espada Dedo ou cá Deixa eu ser mais que ridículo Onde eu falo Quem é o herói mais determinado Sonho de festa É uma canção que vou cantar Retado feito o nome dela A lenda nunca morrerá Ok, já trazendo este início, assim, de introdução Já, assim, começando bem Então você é um gato de vó Miga de osso em minha frente Eu consigo ver agora Te procuro há muito tempo Pode assinar pra mim Aqui eu sou um grande fã Por isso que estou aqui E quando você deres mais um que achar que vai me parar Vamos lá Enfrenta-me Se for capaz E tesourinho que se tem Você está lento, lento, lento Pode o sangue da sua testa escorrendo Me doeste Eu sou um cheiro do seu medo Seu desespero eu adoro Está vendo sua vida passar diante seus olhos Tô gostando porque estou dizendo bastante frases do personagem Isso combina, cai muito bem, na verdade, para a imersão Ok, o refrão também termina de uma ótima moda Mas eu vou te alcançar Não percebeu ao chegar até aqui E em cada morte sua eu estive lá Finalmente percebi Já cheguei em minha última vida Pra poder recuperar Mais um pedido e faria Mas eu vejo como eu era Uma arrogante e solitária Sem ter alguém do meu lado Desculpa a demora Qual é o problema, gatinho? Tá tremendo, tá em sua Mas que engraçado não era você que ria de antes da morte Não é caçador, não é recompensa E pra falta da sua sorte Quem veio te buscar hoje a morte Não é menos... Ah, nossa, isso é muito bom a gente fazer na música Você tinha oito vidas, não deu valor a nenhuma Já fora vim buscar a última tirando a sua hora Espetra a passar E se não tem patrofa Eu cansei de fugir de vida Só tenho uma E sei que não terá saída Só que eu sei bem Não poderei vencer de tudo Mas irei lutar Por minha última vida Até a morte Essa é uma batalha Pra decidir se o gato vai viver Ou se a morte vai levar E esse é o último pedido Suas vidas anseiam em recuperar Mas não irá escapar desse final Pela vida irá lutar E tenha sorte Cada eco poderá se tornar fatal Esse é o confronto Entre a vida e a morte Ok Gostei bastante dessa música E sabe o que eu falei de imersão lá no início Principalmente de vozes que já fizeram Esses personagens Ela aumenta Ainda mais por conta de que ele traz muitas frases do filme mesmo Claro, eu sei que vocês possivelmente podem estar pensando, né Tipo, ah, como assim? Mas, sabe, é uma coisa comum ver as frases dos filmes ali Sim, é comum Só que uma coisa também que acaba acontecendo É que nem todas as frases dá pra trazer exatamente como elas são na música Dependendo de como a música tá indo Dependendo da vibe Dependendo do que o outro personagem fala, né Até porque é uma música de dois personagens Não tem como trazer exatamente como Como acontece lá no filme, né Senão pode não cair tão bem Mas aqui caiu Eles trouxeram em muitos momentos Bem as frases mesmo do personagem Não precisaram, assim, de uma grande adaptação Para poder encaixar ela na música E isso foi muito bom Isso aumenta muito, mas muito Aquela questão da imersão Como eu tinha comentado antes, né Que já ia ser uma imersão bem alta Justamente por conta do Justamente por conta das vozes Que estariam interpretando cada personagem Ela aumenta com essas frases Que é a mesma, assim, que o filme traz E, tipo, claro Talvez não seja 100% a mesma Uma mini adaptação aqui e ali Mas em muitos momentos São as frases mesmo do filme Então isso é muito bom Outra coisa que é muito bom Que também aumenta a questão da imersão Olha, e antes de eu comentar Essa outra coisa que é muito bom Que também aumenta a questão da imersão Eu acho que eu poderia definir Essa música como Extremamente imersiva Eu acho que é o tipo de termo mais correto O que mais se encaixa, definitivamente Porque é aquela questão lá do início Uma coisa mais animada Uma coisa que acaba combinando Com o gato de botas ali no início do filme Até porque ele canta lá no início e tal Tem aquela introdução, né Onde ele morre Onde fala sobre ele ter perdido suas vidas E quando chega o lobo No filme, justamente, traz aquela vibe diferente As delas se apagam O ambiente fica uma coisa mais Sombria e silenciosa E nessas outras aparições também, né Sempre quando ele aparece Tem o assovio O gato de botas meio que vê as coisas em câmera lenta E fica, né Assim, com medo Assustado, arrepiado E... E tipo, ou seja É um personagem que quando ele entra Independente do momento Toda vez que ele entra Ele muda o clima que está o filme, né Tanto que acontece em vários momentos ali Quando o gato de botas estava tranquilo No bar lá no início Depois, enquanto o João Trombeta Caixinhos Dourados e os Ursos Kit e o perito estavam lá Brigando lá pelo mapa Tipo, estava um caos E quando o lobo chega Altera aquele clima E é uma coisa que a gente pode ver Que acontece aqui Justamente quando o personagem Entra ali pra música Falando ainda sobre lá no bar e tudo O ambiente da música muda completamente Isso também é algo muito bom Que aumenta aquela imersão Principalmente porque É o mesmo tipo de coisa Que acontece no filme, sabe O ambiente do clima muda totalmente Independente de que momento esteja Do que esteja acontecendo Muda totalmente quando o personagem aparece E aqui acontece a mesma coisa Isso é algo muito bom mesmo Em questão de imersão Eu não queria ficar só batendo Na tecla da imersão Mas é literalmente O que a música mais causa É essa gigantesca sensação Assim, de imersão mesmo No que o filme traz Sabe E isso é algo que eu considero muito bom Ah, e claro Lá no final também Teve justamente a frase Do gato de botas No final do filme Nesta, la muerte Outro ponto que eu gostaria de comentar É sobre o refrão Este refrão Ele não se destaca tanto As outras partes da música Se destacam mais Por dois motivos, né O primeiro É a questão justamente Quem canta o refrão Ou seja De como ele vai soando Ali com a voz Quem canta Que é o ninja Eu já comentei sobre isso Em algumas músicas Que quando um cantor Ele tem uma parte Ali na música E ele canta o refrão E o refrão Não dá assim Uma gigantesca diferença A parte dele Acaba ficando meio Como eu posso dizer Acaba não chamando Tanta atenção Existamente porque A gente acaba Pegando mais sim Aquele cantor Como o personagem Que ele está fazendo E não como o refrão Ou por exemplo Na primeira música Que eu pensei sobre isso Foi em Quebrados Do Iron Master Lá acontece o contrário O primeiro momento Que o Iron Master Começa cantando na música É no refrão Aí quando entra Na parte dele Como o Michael Weston Naquela música Não se destaca Aqui é o contrário Aqui o ninja Começa cantando Pelo lobo Como o lobo No caso E quando ele entra Cantando o refrão O refrão não chama Tanta atenção Principalmente porque Na cabeça Na nossa cabeça Fica aquela coisa De que o cantor Está com aquele personagem Entende? E... Ah, lembrei do outro ponto Eu tinha falado Que eu tinha esquecido Mas não Lembrei do outro ponto Que é o que? Que é o... Ui? Como é que era mesmo? A questão de que o filme Ele tem muitos momentos marcantes Ele tem frases marcantes Dos personagens E principalmente Do gato de botas Então isso é uma coisa Que também acaba Tirando muita atenção Do refrão, né? Justamente porque Pra quem assistiu o filme Já sabe que aquelas frases Acabaram chamando atenção Acabaram sendo engraçadas Acabaram, assim Sendo marcantes De algum modo E ao vê-las novamente Na música A atenção Se volta Pra aquele trecho Ali dos versos Onde é nos trazido Estas frases Então o refrão É uma coisa Que não se destaca Tanto aqui Mas que assim Ficou uma excelente Música Viper place De músicas favoritas Extremamente imersiva Mas enfim Então o vídeo Foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau